Foi decretado quarentena no Brasil, fique em casa O pior esquema é ela, vamos fazer amor, depois jantar a luz de velas Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema Eu tô entediado aqui no meu quarto, vou ligar pra ela Sem nada pra fazer, lembrei do meu bebê, ai que saudade dela Ela sabe que o meu melhor esquema é ela Vamos fazer amor, depois jantar a luz de velas Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema Fique em casa